Bueno, oficialmente parece que sim, acabou o carnaval. Hoje, cedo, chegando à empresa, passando por uma colega, ela me diz Aê Prat, o Brasil está acordando, finalmente? Eu não sei, não tenho esta certeza se o Brasil está de fato acordando. Mas isto deve ser também depois das duas da tarde. Ouvi muito atentamente as entrevistas com os presidentes, com os diretores de escolas de samba vencedoras. Todos eles, todos, repetindo o mesmo tipo de frase. Foi um trabalho duro, foi um trabalho sério, nós nos envolvemos, a comunidade. Um trabalho sério, em resumo, um trabalho sério. Interessante. O trabalho sério produz o resultado. Ontem comentei aqui sobre uma frase do Joãozinho 30, perguntado sobre o sucesso. A sua presença como carnavalesco no Carnaval do Rio, o sucesso da beija-flor que ele comandava naquela época, ele disse que era o resumo de duas virtudes, paixão e disciplina. Esta é, esta é, em síntese, a história dos vencedores na vida. Alguém que gosta muito do que faz e que por isso, e em consequência, se disciplina. Isto é, tem um rito a ser seguido todos os dias. Hoje, por exemplo, também foi o dia do atraso. Muita gente chegando atrasado à empresa. Por quê? Ah, porque ficou na folha. Mas e eu com isso como empresário? Então, os empregadores, os gerentes, têm que ser duros na queda nesta hora. Por que que tu chegaste atrasado? Ah, porque volta para casa e fica pensando três dias. E estes três dias te vão ser descontados. Irresponsável. Não te quero chamar mais de safado e sem vergonha. Volta e pensa no que tu fizeste. Porque tu achas que tu vai ser absolvido. Porque tu tens direito. Porque tu podes ir para a justiça no trabalho e reclamar de assédio moral. Faz isso para tu ver o que vai te acontecer. Vagabundo. Tu que chegou atrasado no trabalho hoje, sob o argumento de que, ah, ontem foi carnaval. Faz isso na minha empresa. Faz safado ordinário.